Em tuas mãos, em tuas mãos Olá, bom dia, que bom poder contar com você logo desde cedo, nesse início de manhã, nessa quarta-feira nós estamos chegando na sua casa, no seu trabalho, no local onde você está para agradecer desde já você pela sua companhia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que está conosco mais uma vez e nos dá a honra, a alegria da sua participação. É muito bom começar este mês de dezembro, neste clima especial, saboroso, da espera da chegada do Senhor com a sua participação aqui no nosso programa. E hoje nós temos um presente para você. Estamos estreando uma nova série que já já vamos contar mais detalhes para você bem direitinho. Mas antes, nós temos a nossa oração do dia e um pedido especial para que você acompanhe essa oração inclinando a sua cabeça e entrando nesse clima de oração. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier, conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao longo desse mês de dezembro, como o Flávio disse antes, nós vamos trazer para você uma série especial de Natal com temas muito importantes que falam sobre a chegada do Menino Jesus. A nossa proposta é fazer você ficar mais bem informado dentro desse período que a Igreja vive, que é o Advento, a preparação para o Renascimento, para a chegada do Menino Deus, aquele que vem para nos salvar. No programa de hoje, você acompanha uma matéria que fala sobre os símbolos do Natal. Estamos estreando a nossa série especial. Nos aproximamos do Natal e é comum enfeitarmos as nossas casas, igrejas, lojas ou até mesmo as ruas. Árvores de Natal, reis magos, anjos, presépios, coroa do Advento, estrelas e tantos outros símbolos são presença constante neste período. Porém, na maioria das vezes, não sabemos o real significado de cada símbolo e o que cada um representa para o Natal. Ao longo do tempo, alguns tiveram seus significados vinculados apenas ao cunho comercial. O Padre Edivaldo Barbosa explica que cada símbolo tem seu significado e importância, expressando espiritualidade e a preparação para a chegada do Menino Jesus. São vários os símbolos, tem uma série de símbolos que aproveitamos no ambiente em que frequentamos, em nossa casa, no comércio, em nossos templos religiosos, enfim, para manifestar que nós estamos num tempo de festa. Cada símbolo traz uma mensagem sobre o nascimento de Jesus. O presépio, por exemplo, surgiu em 1223, quando São Francisco de Assis quis celebrar o Natal de forma mais realista. E com a permissão do Papa, montou um presépio de palha, com a imagem do Menino Jesus, da Virgem Maria e de São José, além de vários animais. Anjos, estrelas, coroa de vento, árvores de Natal e até mesmo o Papai Noel, tem sua importância para este período. Dentro desses símbolos, nós destacamos certamente aqueles que são mais ligados à espiritualidade cristã, como por exemplo, o presépio que nós montamos em nossas casas, recordando os textos da Sagrada Escritura, sobretudo o nascimento de Cristo, que ali é representado através das imagens de José, das imagens de Nossa Senhora, da imagem dos reis magos e toda aquela simbologia que nos remete ao nascimento de Cristo naquela manjedoura em Belém. Árvore de Natal, com a sua simbologia verde, nos transmite a esperança, nos transmite a confiança em Deus e ao mesmo tempo o seu brilho reflete aquilo que foi Cristo para a nossa vida, a luz do mundo. A gente também pode destacar, dentre esses símbolos, a simbologia das estrelas, que lembra aquela estrela que guiou os reis magos até o encontro com Jesus, com o Menino Deus, lá no presépio em Belém. Então a gente vai olhando que é uma riqueza de simbologia que todas elas, como eu disse no início, querem transmitir a alegria, a esperança, a fraternidade, querem transmitir a bondade, muitos ambientes, sobretudo, repito, no ambiente comercial se destaca a figura do Papai Noel, para lembrar aquela figura bondosa, aquela figura carinhosa, aquela figura que todos nós devemos ter na nossa vida e também praticar. E muitas vezes essa necessidade, necessidade do carinho, necessidade do amor, necessidade de um abraço, de um aperto de mão, enfim, desejo que esse tempo de Natal que nós estamos começando nos traga essa alegria, essa esperança e também a oportunidade de fazer o bem às pessoas. E então, gostou da nossa primeira reportagem especial dessa série? Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no PGM Em Tuas Mãos e você vai poder compartilhar com seus amigos, curtir e vê-la quantas vezes quiser. A gente vai agora a um rápido intervalo comercial e esperamos por você no próximo bloco. O programa de hoje tem muito mais. O programa desta quarta-feira também tem um quadro Interação. A gente vai acompanhar a partir de agora qual a dúvida do nosso telespectador no quadro de hoje. Acompanhe com a gente. Gostaria de saber qual a cor litúrgica do Advento e o seu significado. A gente utiliza a cor roxa durante o Advento porque é um período, como é um período de espera, então é como se a gente guardasse toda a alegria no coração para na noite do Natal a gente pudesse cantar com mais força. Mas tem uma cor no segundo domingo do Advento, que nós chamamos Domingo da Alegria, que é o rósio. Então é o único domingo durante todo o círculo Natal que o sacerdote usa a cor rósia. Então, na realidade, o primeiro, o terceiro e o quarto, a cor roxa e no segundo domingo do Advento a cor rósia. Se você tem alguma dúvida, tem algo que você gostaria de saber, então envia para a gente um e-mail. O endereço é programamentuasmãos.gmail.com ou você também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O DDD é 86 e o telefone é 9596-8686. Chegou o momento de ficar mais bem informado com as notícias da nossa igreja. A gente convida você a acompanhar a partir de agora. A cantora Fafá de Belém esteve em Teresina no dia 29 de novembro fazendo um show na Atlantic City em prol da reforma da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Vila Operária. E a equipe do programa Em Tuas Mãos aproveitou para conversar com essa grande artista da nossa fé. Você está aqui em Teresina em prol da reforma da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá na Vila Operária. Eu queria que você me fizesse um convite para quem está em casa, uma mensagem para que eles possam contribuir também com esse projeto. Bom, em Belém a devoção Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é muito forte também. Toda terça-feira o bairro do Telégrafo, ninguém anda. De 5 da manhã até as 8 da noite não se passa de carro porque aquilo é muito lotado. Então eu convoco primeiro esses fiéis que toda terça-feira estão lá na Vila Operária e também quem não vai que demonstre o seu afeto, o seu carinho, a sua fé, que estenda a mão àqueles que precisam e que lá encontram um lar, um abrigo, uma casa e um abraço. A igreja da Vila Operária é urgentemente necessária que se faça reforma para abrigar ainda mais fiéis e receber pessoas que vão ali apenas para respirar, para sentir a presença poderosa do manto fabuloso de Maria. Então eu convoco a você que está assistindo a gente. De vez em quando eu passo por lá, bote um real. Um real não é nada, aquela moeda que sobra. Sabe aquelas moedinhas que enchem o saco dentro da bolsa? Bota lá. Para a gente é fundamental e você vai estar ajudando numa grande obra. O show trouxe músicas como Nossa Senhora, Rua Maria e Ave Maria, que o público cantou de pé e até dançou. O padre Tiago Herbert, coordenador das novenas da Vila Operária, fala sobre esse momento e como as pessoas podem contribuir na reforma da igreja. Então hoje à noite, mais uma noite que nós estamos somando as nossas forças, nossas energias para reformar a Igreja da Vila Operária. Então por isso hoje nós estamos muito felizes, muito alegres em receber a Fafá de Belém aqui. Quem quiser contribuir com essa obra, o que pode fazer? Como é que pode ajudar? Então só procurar a gente lá da Vila Operária, os padres ou pessoal da coordenação da reforma, porque tem várias maneiras, ou participando dos eventos, como essa noite agora, com a rifa, com o leilão, com os boletos, a campanha dos devotos, então com as suas doações. Então a gente agradece demais a generosidade de todos os devotos e devotos de Nossa Senhora. Música A gente ficou bem atualizado, mas agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente volta em instantes, não sai daí! Em tuas mãos, em tuas mãos. Uma mensagem feita especialmente para você. Palavra do Pastor. Desde os tempos dos apóstolos, que nós percebemos que há um realce particular sobre o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, Ele aparece aos discípulos. No primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam. E olhem como dizem os atos dos apóstolos. No capítulo 2, versículos 42 e seguintes. Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Essa era a característica da comunidade cristã, do passado e do presente. O cristão se sente chamado a escutar a palavra de Deus, particularmente no dia do Senhor. O cristão se sente convocado à fração do pão. Foi o primeiro nome que a missa recebeu, fração do pão, pelo ato de partir o pão e dar a cada um um pedaço. A comunidade era pequena, todos podiam comer do mesmo pão partido. Daí veio o nome de fração do pão. Hoje nós dizemos missa ou eucaristia. E nas orações. Então, nós, para sermos fiéis à mais profunda tradição do que a identidade de uma comunidade cristã, não pudemos renegar ou desprezar, pior ainda, a nossa participação na missa dominical. Há pessoas que perguntam, eu sou obrigado a ir à missa? Eu sempre respondo, não, você não é obrigado, você é motivado. O amor é que nos motiva, o amor é Jesus Cristo. Seu convite, vinde, ceai comigo, tomai e comei, fazer isto é memória de mim. Então, não é uma obrigação, é um convite. Olhe que beleza quando nós ouvimos, felizes os convidados à ceia do Senhor. Então, você, meu irmão, minha irmã, é sempre convidado, cada dia, particularmente aos domingos, a se integrar à comunidade cristã que você pertence e partilhar da ceia do Senhor, ouvindo sua palavra e comungando do corpo e sangue de Cristo. Este foi o nosso programa de hoje, desta quarta-feira, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos estado juntos e especialmente a você, pela companhia, pela audiência. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, esteja presente em cada momento ao longo dessa manhã, dessa tarde, dessa noite que você vai viver. Que Ele possa abençoar cada projeto seu. Nesta quinta-feira, nós temos o quadro Igreja em Ação e muito mais no programa Em Tuas Mãos. A gente espera por você. Estamos juntos em Tuas Mãos. Em Tuas Mãos. Em Tuas Mãos.